Começando o dia, né, gente? Vocês já me viram começando aqui, mas hoje eu quero mostrar mais algumas coisinhas. Gente, claro que a minha água é filtrada, né? Então, da outra vez que eu coloquei, as pessoas perguntaram, a água é filtrada? Óbvio, é da Nativa, a melhor água que tem, tá? Então, a minha água é filtrada, botei o meu limãozinho. Aí, o que eu vou fazer? Minhas cápsulas, né? O que nunca falta na minha cápsula? Então, duas de olíbano, duas de copaíba, isso todo dia, gente, isso aqui faz parte da minha vida, tá? E duas de DDR Prime. Claro, eu já expliquei pra vocês, estou na menopausa, então eu tomo o meu gerânio, que deve estar aqui. Boto o meu gerânio. E, gente, cada dia eu escolho uma coisa pra tomar, eu não tomo todo dia igual, não, tá? O DDR Prime, o olíbano e o copaíba, eu tomo todo dia de manhã, mas hoje eu vou tomar um pouquinhozinho do creme, que é, ele é excelente detox. Vou botar uma gotinha de gengibre, porque eu quero acelerar o metabolismo, no fim de semana que a gente comeu demais, né? Então, eu vou botar uma gotinha de crás e uma gotinha de gengibre. E assim, ó, tava na promoção essa semana da Eduterra, você comprava 200 pontos e ganhava em Arroupalma. Aqui diz aqui, ó, óleo essencial e suplemento, porque veio lá dos Estados Unidos, tá? Então, eu boto, assim, uma gotinha dele aqui, ele é excelente reparador celular. Só que assim, acabou. Aqui no Brasil, a gente tem mania de deixar tudo pra último dia, né? Então, quem teve a sorte e pegou, ó, ele é azulzinho, ó, pingou. Quem teve a sorte e comprou, conseguiu. Já acabou, né? A Eduterra aqui, gente, dobrou. Olha que linda que fica a cápsula. A Eduterra dobrou de tamanho. Então, não tá dando conta. Surgiu a promoção, vai lá e compra, porque acaba, acabou, acabou. Comprou tanto em Arroupal, que acabou em Arroupal uma semana, tá? Ó. Outra vez a gente encerrou a filmagem de Céu, assim, ela não tomou. Gente, claro que se eu faço, eu tomo, né? Adoro. E eu falei ontem, olha lá no meu IGTV, eu falei sobre os suplementos. Então, esse aqui é o suplemento vitamínico, né? Que tem vitamina A, vitamina D, vitamina complexo B, vitamina C, maravilhoso. Tomei dois. E vou tomar quatro do complexo de ômega 3, tá? Quatro do ômega 3. Isso aqui eu faço todo dia de manhã, pra mim e pro Alexandre. Então, depois vocês olhem como essas vitaminas são legais. São puras, não tem nada de sintético. A gente tá explicando tudo sobre elas lá embaixo. Gente, tudo isso aqui é do Terra. Pureza. Pureza.